Olá meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, acabei de ter uma entrevista agora muito importante para levar o pleito de vocês ao Conexão Brasília. Foi uma entrevista muito boa com o Kleber, jornalista. Tratei do 14º, da margem social, da PEC da Pauta Popular, dentre outras lá. Então foi muito bom. Assim que eu tiver acesso à entrevista, eu vou postar aqui para vocês. Mas hoje o assunto que eu quero falar com vocês é o 14º, tá? Antes de eu te falar, se inscreve aí no canal. É muito importante. Eu conto com o seu apoio. Através desse canal é que a gente consegue ganhar força para estar levando o pleito de vocês mais longe. Pessoal, é o seguinte. 14º salário emergencial, a gente ouviu o presidente do INSS falar que não tinha probabilidade, que não sabia de 14º. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma entrevista de um dos gerentes do INSS tratando o 14º e desse projeto de lei tão importante, tá? Então vocês já ouviram Pompeu de Matos, Paulo Paim, você já ouviu vários parlamentares tratando desse projeto de lei que é para você, tá? Então isso aqui é uma prova de que infelizmente o presidente do INSS não está por dentro desse assunto que é tão importante e tão caro a vocês aposentados e pensionistas, tá? Então ouve essa entrevista de um dos gerentes do INSS e ele vai mostrar para você que sim, sim, é possível o 14º sair. Obrigado pessoal. Vamos ao nosso quadro, minha aposentadoria, né? Com o gerente do INSS, Marcos Vinícius, que já está em linha aqui conosco. Muito boa tarde, Marcos. Bem-vindo aqui a mais uma segunda-feira no quadro minha aposentadoria, com a sua participação aqui, trazendo muitos esclarecimentos para os nossos ouvintes. Então, muito boa tarde. Boa tarde, Caísta. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 14. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 14. do INSS, como é que vai ficar? Isso vai ser o 14º? Enfim, são muitas dúvidas e eu queria saber que você tem alguma coisa já confirmada desse auxílio, desse 14º salário, como alguns chamam? Como é que está sendo tramitado esse processo? Isso vai ser o 14º? É importante também que a gente está ressub Wattenner 14. Então, a gente está começando a trabalhar essa oportunidade, que eles tem aunque com esses novos provoquios, aliás, que as pessoas cobram por uma situação de souhaite. E a partir desses aí surgiram várias propostas legislativas. Essas propostas legislativas tramitam tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Por exemplo, nós temos um projeto de lei que permite lá que institui o tempo do quarto salário emergencial. O tempo do quarto salário será pago no final do ano aos policiários que possam ser doenças, que possam ser doenças, que possam ser doenças, que possam ser doenças, que possam ser doenças. Essa é uma proposta, por exemplo, do Senador Paulo Paim. Ele considera, na sua fundamentação, no seu projeto de lei, que as necessidades foram naturalmente majoradas na humanidade da economia. Uma vez que nós sabemos que grande parte dos lados brasileiros são, hoje, sustentados ou ajudados em sua comunicação pelos aposentados, pelos pensionistas, pelos beneficiários financeiros. E eles destacam, por exemplo, que tem um caráter humanitário, e até também tem uma finalidade que viva a reformada da economia com a injeção dos governantes. Outro projeto que tramita também no Senador Federal é um projeto de lei, que solicita, inclusive é popular, o Instituto Popular, e eles solicitam um abono extra número de 2 mil na hora, para também aproveitar os pensionistas, que também têm um trabalho social. e também têm um trabalho social. Mas é muito importante cuidadosos, que em ambas das situações, estejamos falando do primeiro projeto de lei, estejamos falando do segundo projeto de lei, e estamos falando de propostos. Propostos que irão tramitar na Senhora, irão tramitar na Câmara, em que eles se tornaram lei, caso aprovada. Então, é muito importante deixar claro a população que eles têm. Tanto em buscar o seu representante em cada uma das partes do Instituto Ativo, seja o seu Deputado Federal, seja o seu Senador, e compartilhar com ele a sua intenção em ver estes projetos aprovados e convertendo em lei, para que possam ter eventos concretos para a população. Então, só reforçando a população que nenhum destes projetos está totalmente certo, né? Não tem nada assegurado que isso vai ser aprovado. A gente está tramitando, ninguém sabe ainda qual vai ser o final disso tudo, não é isso? Isso, né? É muito importantíssimo que deixemos claro. São planilhantes de lei. Em momento algum, estamos falando aqui de leis aprovadas, estamos falando de sugestões que foram postas da discussão lá no Congresso Nacional. Essas projetos, elas recebem um tratamento normal, um fluxo normal. Elas passam por as comissões, elas vão a treinar, são votadas, há a deliberação e a inserção votada e caso seja haja aprovação nas duas partes, efetivamente se torna uma lei. E, se devem ser obrigação, cumprimentos obrigatórios que passam a administração. com a lei. Muito bem, mas agradecer então aqui os seus esclarecimentos. Inclusive, tem aqui só uma pergunta de um ouvinte nosso, o senhor está me ouvindo? A senhora está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Eu só gostaria de pontuar até que são temas extremamente relevantes para a população. Extremamente pressionados pelo momento que nós estamos passando. Nada mais justo do que uma proposta dessas. Agora, lembrem-se que, está nas mãos dos nossos legisladores, são tentados os senadores. Caso ele vá treinar, efetivamente se tornará lei. Caso contrário, será somente uma proposta. É verdade. Ô Marcos, inclusive, tem ouvintes ligando, perguntando já, olha, quem recebe o BPC vai ter direito? Minha mãe só recebe auxílio do Ensa, mais de 15 anos já, ela vai ter direito? É, o pessoal já está, tem muitos, né? A gente sabe que é uma situação delicada, mas tem muita gente já contando com esse dinheirinho também. E o pessoal já passa as dúvidas, se vai ter direito ou não. Isso, é, é, é isso, né? Se é o problema e oma e oma e o governo, Se enriquece de novo, Quero dizer que ele desejamos, Temos essa mobilização social, segundo esse projeto quando tomei bem de novo, em Unid digamos que ele o alto, A Câmara, o funcionário, que dirige o convite de e-mail, que dirige o convite de telefone que pode ligar para eles, para o governo sul, e diga que efetivamente quer ver esse projeto e aprová-los. É uma demanda popular essa, indigna e muito necessária, inclusive. É verdade, Marcos, agradecer aqui essas informações, porque tem muita gente já pensando que isso tudo já teria sido aprovado, gente já fazendo conta com esse dinheiro, claro, tem demais, porque todo mundo está precisando num momento como esse que a gente está vivendo. Mas agradecer aqui também os esclarecimentos e qualquer coisa mais que tenha para arrematar essa nossa conversa, fique à vontade.